Abel, boa noite, aqui. Boa noite. Apesar da vitória, o torcedor saiu meio triste com você. Pô, vim aqui ver o Dudu, né? Mas ele tem que também perceber que hoje teve o Estevão e a volta de um grande futebol do Rafael Veiga. Se hoje você tivesse que pagar um jantar, você pagaria para o Estevão ou para o Rafael Veiga? Para nenhum dos dois. Pagava com todo gosto a todo o elenco, porque ninguém trabalha sozinho. E falaste do Dudu, o Dudu está aqui connosco hoje. Eu tive uma conversa com ele já há dois dias. Ontem voltei a falar com ele, hoje falei com ele. A verdade é que ele ainda não se sente 100% confortável e fez um jogo de treino muito bom. Já tinha feito outro anterior. Ali ainda algumas coisas que o apoquentam. E hoje de manhã tivemos uma conversa e gostei. Por isso eu estou aqui disponível. Se calhar hoje não me estou a sentir confortável para jogar, mas queria ir com a equipa, queria estar com a equipa. E eu disse-lhe, tu és um dos nossos capitães, tu és um dos nossos jogadores, és uma das nossas referências. Eu quero que tu estejas com o grupo, mesmo que não te vá utilizar, mas quero que tu estejas com o grupo e que ajudes da forma que tu conseguires. E é sempre bom vê-lo no banco, é sempre bom ver o carinho da torcida. e podem ter a certeza que o que eu mais quero é que ele volte, que volte bem, que volte com confiança e que volte em crescendo. E não poder entrar, não entrar com confiança, estar com algum receio e as coisas poderem não estar do jeito e de acordo com aquilo que nós e que ele particularmente pensa. Portanto, sim, hoje não me meti por uma conversa que tivemos e vamos seguir com este tipo de conversas, que é assim que nós nos vamos ajudar um ao outro.